Opa, não pude começar ainda a movimentar porque o senhor botou a mão aqui no capô do cá, serviu de bengala para ele. Câmara Municipal, onde estamos? Estado de Minas Gerais, mais precisamente no Circuito dos Diamantes, mas região de Conceição do Mato Dentro, próximo a Serro, olha rapaz, município de 12.638 habitantes, mas a Câmara tem três andares, olha a Câmara aí, não posso ficar parado aqui não porque é do lado do quartel, senão vou tomar uma bronca. Mas, o Circuito dos Diamantes, estamos próximos a Diamantina, Serro e o município mais famoso da região que é Sabinópolis. O interessante que eu queria deixar aqui registrado para você aí, é que aqui em Rio Vermelho, Rio Vermelho, Rio Vermelho, por que Rio Vermelho? O município se chama Rio Vermelho porque aqui passa um rio chamado Rio Vermelho, que tem a sua água, uma coloração avermelhada. Mas, em determinado tempo aqui do município, haviam dois partidos políticos aqui, um era o Tanajura e o outro era o Formigão. Imagina, ou você era o Tanajura ou o Formigão. Eu não sei como ser uma coisa, parece que é a mesma coisa, né? Porque o Tanajura não deixa de ser um Formigão. E outra característica interessante dessa composição política é que o partido Formigão, o seu líder era um padre. É ou não é interessante? Agora, eu vou encerrar esse vídeo com o sol bem na nossa cara. Nós vamos chegar aqui perto da igreja, da região mineira do Circuito dos Diamantes, com o sol de queimar a vista. Eu vou parar aqui, quer ver que a igrejinha vai fazer com que o sol desapareça? Aê, tampou! Deixamos o nosso fortíssimo abraço e amanhã, no Trilha Leges, outro município brasileiro. Fortíssimo abraço, tchau!